Fala, corredores! Imagina a alegria que é bater um recorde mundial no atletismo. Agora imagine, na sequência, a frustração que é perder esse recorde e não por culpa sua. Vamos entender isso daí. Sou o Tomécio Carvalho e você está na primeira corrida. O Campeonato Europeu da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual. Aconteceu em Portugal e rolou a meia-maratona dos descobrimentos. Lá o atleta paralímpico Cristiano Pereira, da categoria T20, com deficiência intelectual, fez uma meia-maratona muito legal, meu amigo. Uma hora, seis minutos e trinta e um segundos, batendo assim um recorde mundial. E aí é o que eu falei para você. Muita alegria por bater o recorde mundial, né? Só que o que acontece depois? A Federação Portuguesa não reconhece o título porque não haviam árbitros oficiais acompanhando a prova. Você acredita nisso? Que mancada da Federação Portuguesa. O atleta Cristiano não tem o recorde mundial. Ele continuou como vencedor da prova, mas o seu tempo não é validado. Conta aí para mim o que você acha disso e como você se sentiria desclassificado por um erro dos outros. E aproveita e se inscreve no canal que a gente se vê aí no próximo vídeo live de corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Gosta de corrida pra caramba! Vai ter um cara aqui que gosta mais do que eu de corrida. Mas parece que tem uma corrida legal em São Bernardo, dia 21, não é verdade isso? Vai ser a minha corrida. Ah, é? É. Ou então chama esse povo para essa corrida. Galera, dia 21 de janeiro em São Bernardo do Campo, tá bom, galera? Minha corrida, galera. Espero vocês lá e tamo junto. Não vacila não, hein, galera? É. Oh, falou! Dá aquele tapa aí. Tchau, tchau, tchau!